Comandante, eu não sei se o senhor sabe, uma das obras mais importantes para a segurança hídrica na Paraíba é o terceiro eixo, assim chamado, que é a entrada das águas no Rio Piancó. Essa obra é uma obra que começou a ser pensada há muito tempo e que o seu governo, o presidente que o senhor representa, enterrou esse projeto dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. O que é que o senhor acha dessa posição? Eu acho que o senhor é ausente. Esse eixo, esse eixo da transposição, teve uma iniciativa de um paraibano honrado, que foi o senador Zé Maranhão, que foi o único integrante da bancada, que em 2020 pegou todas as suas emendas e botou para esse eixo. Agora, a Paraíba não viu o senhor cuidar nisso em absolutamente nada, governador. O senhor não é só sobre essa questão hídrica do eixo da transposição do Piancó, mas o senhor é o governador que conseguiu deixar praticamente metade da Paraíba com sede. O senhor precisa fazer campanha, sabe onde? Em Belém, que lá voltou o carro pipa, lata d'água na cabeça, a Transparaíba, a adutora que podia resolver o problema da falta d'água no Curi-Mataú e no Ceridó, desde a sua campanha que está um monte de cano no meio da rua, e o senhor botou um trator velho e cai nos pedaços para começar de novo a obra, para tentar dizer que a obra teve início, porque é campanha eleitoral. Nós temos a transposição com água em São José de Piranhas, lá em Monteiro, e não tem uma pessoa ainda bebendo água, porque o senhor foi inoperante, não preparou a Paraíba para construir as adutoras que precisavam ser construídas, e a Paraíba ficou atrás em tudo nessa questão hídrica. O senhor vai ficar na história, vai perder a eleição e vai ficar na história como o governador que deixou o povo da Paraíba com sede. Um minuto. Eu não sei se é desconhecimento ou má fé. Talvez seja má fé. Primeiro, a obra do terceiro eixo é de responsabilidade do Denox, que é vinculada ao seu governo, que o senhor tanto defende, e que enterrou o projeto. Realmente, o senador Maranhão colocou 20 milhões de reais, e o seu governo enterrou o projeto, talvez para prejudicar, talvez ele tenha muito ódio pelos nordestinos, por isso que ele fez isso. Segundo, mais uma desinformação sua. O eixo da transposição que chega na Paraíba, já tem mais de um milhão de pessoas sendo beneficiadas com as águas de São Francisco. E o senhor não sabia, com certeza o senhor não sabe, porque o senhor não sabe muita coisa. Então, é preciso se informar, é preciso jogar com a verdade, é preciso a gente discutir aqui, efetivamente, as coisas como estão acontecendo. Essa coisa de criar factoides, inventar números, isso não funciona, candidato. Vamos trabalhar com a verdade, é muito melhor. 30 segundos. Trabalho com a verdade. E o que tem de gente beneficiada com o canal AK1 Arasagi, que o senhor faz questão de esconder. Essa obra, todas as obras hídricas na Paraíba, são feitas com o dinheiro do governo Bolsonaro. O senhor é um governador despreparado, inoperante, e um técnico mais incompetente que eu já conheci em toda a minha vida. Porque o senhor foi eleito com o discurso de técnico, e vai sair, vai perder a campanha com o discurso de governador despreparado. Tempo esgotado, o candidato Nilvan, João Azevedo, agradecemos aos dois candidatos. Muito obrigado ao João Azevedo e Nilvan Ferreira. Encerrado dessa forma, o senhor terá a oportunidade de acionar o direito de resposta, a banca jogadora que já está aqui, apostos para ser acionada. Os dois candidatos. Amém. Amém.